Lúcia, eu imploro pra que não faça isso. Faça alguma coisa, Miquel. Lúcia, por favor, não. Não deixe essa mulher fazer o que bem entende. Olha, eu vou chamar a polícia, não interessa. Não, 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 não fica calma, por favor. Não vamos complicar mais as coisas. Deixa, Otávio. Deixa ela chamar a polícia. Fala com o papai governador e vamos ver em quem ele acredita. O que está esperando, Lúcia Narváez? Pega as promissórias na lama, anda! Pega as promissões na lama, anda! Pega as promissões na lama, anda! Essa foi a mesma expressão que eu fiz no dia em que você me mandou tirar o colar da lama Você lembra, Lúcia? Lembra bem ou não? A única diferença É que eu era uma menina inocente e ingênua Perdidamente apaixonada por um homem que nem mesmo me amava Um infeliz que só me fez sofrer mais nada Você me fez tirar a joia da lama, me fazendo acreditar que era uma lembrança da mãe do Otávio E que ele gostava muito E avisou pra polícia E disse que eu tinha roubado e me levaram pra cadeia, Lúcia Narváez Me trancaram numa cela, você se lembra? Chega, Maricruz, por favor Continua Continua pegando as promissórias, Lúcia Narváez Mas nem com isso você vai pagar o mal que fez pra aquela menina Que não tinha culpa de ter nascido pobre e ter amado um Esse homem que vocês estão vendo aqui Um carrasco, o homem que mais me fez sofrer na vida O Otávio Narváez Me diz, diz o que quer que eu faça pra castigar essa mulher Sou a filha do governador desse lugar Nada, Doris Não quero que faça nada A Maricruz Olivares tem razão E tem todo o direito de fazer o que está fazendo E muito mais Maldita, você vai pagar muito caro por isso 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 Amém.